Olá pessoal, bom dia, tarde e noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai. Esse vídeo aqui é mais um vídeo de FD, um debate de anime da temporada passada, de inverno, começo do ano até pouco antes de abril, abril em média, março, abril, foi a primeira temporada aqui de 2023 e é o penúltimo vídeo, acho que talvez que eu faça sobre os animes dessa temporada, eu só tenho mais esse e mais um que eu acho que vale a pena comentar um pouco a mais, debater um pouco a mais, talvez ser fanboy um pouco a mais. Esse aqui é um parzinho, é um anime que faz par com o anterior que eu falei, que eu conversei, que o anterior foi no caso o Yo-Yuki-yumi no Kaina, o Yo-Yuki-yumi no Kaina, e esse aqui ele tá como o Hikari no O, que é esse que eu tô falando agora, que tá no título Hikari no O. Hikari no O, também em inglês, fica como The Fire Hunter, os caçadores de chamas, ou caçadores de fogo, né? Hikari no O, aparentemente ele é baseado numa novel, no site do Chart, onde eu vi a capa dele, alguns dados, algumas informações, ele é dito como original. Na verdade ele foi corrigido agora, eu percebi que atualizaram aqui. O Kaina também é dito como original, mas o Kaina tem outras complexidades também, né? Mas esse Hikari no O é novel, tá? É basado em novel mesmo. Acho que inicialmente eles pensaram que era original, mas não é original não. Ele não é tipo assim, ah, vamos fazer um anime e tal, né? Vamos pensar numa ideia nova pra um anime novo, né? E ele vai ter uma sequência agora, uma segunda temporada em breve, né? Que diz que vai lançar... não tem ainda data, não tem nenhuma data de lançamento. Mas olha que interessante. Sendo bem sincero com esse anime. Olha que interessante, quem participa das produções do anime, né? Principalmente da segunda temporada, de acordo com o Mano em Liste, a segunda temporada vai estar encabeçada pelo Mamoru Oshii. Mamoru Oshii é uma lenda, tá? E eu não sei, eu não conheço o diretor... O diretor da primeira temporada foi o Junji Nishimura e vai ser da segunda também. Mas eu não sei se o Mamoru Oshii já estava ou não envolvido na primeira temporada. Ele vai fazer o script, né? Ele vai fazer o roteiro. E a composição da série na segunda temporada. Eu vou gravar pra vocês a tela, aí vocês podem ter mais noção do que eu tô dizendo, né? Vamos lá comigo pro Mano em Liste aqui, ó. Mamoru Oshii, cara. Mamoru Oshii é incrível, tá? É só fanboy mesmo. Mas é uma diretor de ficção científica, cyberpunk preferido, tá? Gosto muito das visões existenciais dele. Existencialismo do Mamoru Oshii. Ele é muito poético na sua abordagem. Esse diretor também é o Junji Nishimura. Ele não é qualquer um, não, cara. Ele é um cara que trabalhou com animes conceituados, tá? Vocês podem ver aqui que ele tem participações em animes bem interessantes, como Tokyo Magnitude, como Hanasako Iroha. Kanan também. Ele tem uma carreira interessante, tá? Ele não é subestimável. No entanto, esse anime em específico, ele é uma coisa mais genérica em Dog Days, né? Mas esse anime em específico, no caso que a gente tá comentando aqui, o Hikari Noou, ele não é bem conceituado, tá? Aliás, ele tem animes que vão, assim, meio termo, né? Ele é um cara que trabalha pra cacete. Vocês podem ver que o cara é realmente workaholic. Trabalhou até no Emily. Se o Kazesuji não lê, melhor vi já também. É, o cara tem uma carreira gigante. Ele tá na indústria há muito, 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 muito tempo. E trabalha com muitas, muitas e muitas coisas. Pelo menos o anime, ele está atualizado com a carreira dele, aparentemente. O anime com maior nota dele, no caso, vai ser o Nagi no Asukara, né? Que é um anime bem famoso. É um sete, quase oito, né? Mas tudo bem também. A Hikari Noou, essa aqui, no caso, a possível segunda temporada, e essa aqui, a primeira temporada, é um anime que é mal avaliado, né? Você tem aqui 10 mil avaliações e ele não é bem que isto, né? Ele foi um anime menosprezado. Por que ele foi menosprezado? Pela personalidade. Ele tem uma personalidade um tanto quanto difícil. É um anime antipático, por assim dizer. Por que ele é antipático? Porque o roteiro dele é... Não que seja entrecortado ou bagunçado, mas é nebuloso, é mal feito, entre aspas. Ele é... É tipo Mamoruoshi na mesma vibe do Jin-ho. Sabe Jin-ho, o filme do Mamoruoshi? Ou um outro filme do Mamoruoshi, The Skycrawlers, também do Mamoruoshi. Então, eu não sei se ele fez esse roteiro ou não, mas ele tem uma pegada, assim, agora que eu vi que o Mamoruoshi está no projeto, ele tem uma pegada um tanto desconectada, um tanto bagunçada. A gente acompanha a história da jovem aqui, que é a Touko. A Touko, ela é a importante de um vilarejo remoto, num mundo apocalíptico. Esse mundo apocalíptico tem um pecado, é como se os humanos fossem pecadores. Eles são amaldiçoados. E quando você tem faíscas ou qualquer tipo de fogo ou chama perto de um humano, o humano entra em combustão espontânea e entra numa espécie de efeito dominó, né? E pode queimar a cidade, pode matar um vilarejo. As pessoas começam a pegar fogo, tá? A amaldição que os humanos carregam, que não é explicada na primeira temporada muito profundamente. Você fica sabendo que tem divindades, você fica sabendo que tem humanoides, habitantes da floresta, e são representados pelo Kiri, por exemplo. O Kiri é um habitante da floresta. E tem caçadores das chamas, caçadores do fogo interno. E os animais, nesse cenário, também tem esse fogo amaldiçoado, né? Só que os humanos entram em combustão, os animais não necessariamente. E os animais que têm o fogo interno, que são caçados pelos caçadores de fogo, como, por exemplo, a Akira e... Tem mais um que também é caçador, mas não deve estar aqui o nome dele. Mas a Akira é um dos caçadores de fogo, né? E eles caçam esses monstros e pegam meio que o sangue, a essência desses monstros, e usam esse líquido como fonte de energia. É como se fosse o combustível, a gasolina, para vários processos, assim, de experiência, investigação, e até de combustível mesmo, né? E é um negócio que, aliás, move a locomotiva no qual a Toko pega carona para entregar de volta para o dono o cachorro, o lobo, e a foice de um caçador de fogo que se protegeu ela e morreu ao protegê-la. O Kanata é o lobo desse cara que morreu protegendo ela. E ela fica com a missão de cumprir essa honra ao devolver o cachorro e a foice para a família, né? Ela mora num vilarejo muito remoto e ela pega uma carona num trem que vai demorar muito para voltar para o vilarejo dela. Ela vai ficar pelo menos um ano, dois anos fora do vilarejo só para devolver o cachorro e a foice. E a foice é a arma específica dos caçadores de chamas, né? Enfim, eu não lembro o nome especificamente em inglês ou em japonês como é que fala. E aí é essa jornada dela. É a jornada onde ela sai da zona de conforto, por assim dizer, que ela estava ali na floresta e tal, uma besta ataca ela e ela é protegida e sem querer acaba matando por tabela, né? Porque o cara protege ela, né? O caçador de fogo protege ela e a besta ataca ele. Ele nocauteia a besta e ao mesmo tempo morre depois dos ferimentos. E o cachorro é como se fosse um sidekick, né? Um parceiro central que auxilia esses caçadores. E o anime ele vai desdobrando-se, né? Nesse mundo extremamente fantástico, fantasioso. E é muito parecido com o Kaina em certo sentido. Cadê o Kaina? O Kaina tá aqui em cima, né? O Yuki no Kaina. Porque ele é um anime bastante... A linguagem dele não é acessível, sabe? O Kaina é mais acessível do que esse anime. Mas ele é bastante improvisador. Ele tem uma liberdade, que é raro em anime de temporada, que é raro em anime mercadológico de episódio, que é uma liberdade, digamos, de distorcer as coisas ou não seguir tanto um roteiro tão, digamos, fechadinho, bonitinho. Ele tem uma cara assim daqueles animes tipo... Esqueci o nome do anime que eu trabalhei no review. Mas ele é um cara no Kyo-kai, uma coisa experimental. Ele pega um pouco daquele... Eu esqueci o nome do anime, eu não vou lembrar. Vou pegar aqui numa anime list que eu sei que ele é importante pra gravar um pouco a tela enquanto eu vou lá numa anime list no meu próprio canal do YouTube pegar o nome do anime. Mas ele tem uma perspectiva parecida com desse anime aqui. Ele é distorcido, tá? O Rolf's Rain também encaixa um pouco. Animes conceituados como... Ai, como é que é o nome? Ergoprox. Ele tem uma vibe assim, Ergoprox também, em certo sentido. E tem uma vibe de Tecnolyzer. Tex Rollize. Tex Rollize. Eu não sei a pronúncia certa, é mais Tex, né? Que é um anime fora da caixa, um anime diferentão e tal. Ele não é tão bom quanto esses animes, ele tem uma vibe também de mushishi, um pouco mais experimental, sabe? Um anime um pouco mais livre das amarras industriais da indústria, né? Da indústria da animação. Só que aí a dificuldade desse anime é o orçamento, porque ele é feio. Ele é bonito no sentido artístico, de desenho, mas ele é pessimamente produzido. A produção dele é muito ruim. As animações não fluem muito bem, elas são mal animadas, parece um Berzic recente, né? Aquele Berzic torto. Tem muita coisa torta no anime devido à produção. E é um anime que parece que teve vários conflitos na hora de ser feito, mas ao mesmo tempo ele é muito belo. A arte é muito bonita, a narrativa é muito interessante, o mundo é muito instigante, ao mesmo tempo um tanto entrecortado. Ele é meio que... Ele tropeça nas pernas um pouco esse anime. Ele não consegue passar a mensagem de maneira clara. Isso é um defeito, tá? Isso não é uma... Não tô elogiando o anime nesse ponto, porque é de fato um defeito. Mas quando você observa, por exemplo, a ilustração e as artes no próprio anime, que são as paradas momentâneas e a apresentação dos personagens, as cenas de luta, as narrativas de movimento, o modo como o anime se desdobra na sua própria história, assim, ele é fora da curva um pouco. Mas como você pode ver, ele também é feio. Ele é mal animado, ele é mal produzido, então ele é um pouco ambíguo, tá? Esse aqui é uma divindade, aliás, esse cara aqui que tá nessa imagem aqui. Vamos ver o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Ele tá aqui no chart também. Mais pra cá. É o Hibaki. Hibaki é uma divindade. Ele é um deus do vento. Ele é um deus elemental. E aí a gente não descobre direitos elementais, né? Os elementais ainda são nebulosos também. É um anime com muita pouca informação. Mas nessa jornada da protagonista, ela vai conhecendo personagens, ela conhece umas meninas que vão sendo transportadas porque elas vão casar em outras vilas. Ela conhece outros caçadores. Esse cara aqui do fundo é um caçador. Ela é uma caçadora também. Esse aqui é o filho do... O filho do caçador que se sacrificou pra salvar ela. Ela vai encontrar ele e devolver o cachorro e a foice pra ele. E ao mesmo tempo, essa personagem que é essa mocinha que vai amadurecendo e, digamos, aprofundando-se, que é a Touko, ela vai ganhando profundidade no decorrer do anime, mas não chega num ponto onde ela fica tão crível assim. Quem é mais desenvolvido, por tabela, acaba sendo o coach, né? Que é o cara que ela vai tentar encontrar. O coach, ele tem uma densidade maior porque ele perdeu o pai, ele tem uma pequena doente, ele tá de favor na casa de um grande político, um político, uma coisa assim, que tá usando ele como pesquisador e ele, de fato, é muito bom no que ele faz, o coach. Então ele tem um roteiro um pouco mais, uma densidade maior de plot. A Touko, não. E por ela ser um pouco apagada e ter pouca ímpeto, ter pouco ímpeto, pouca tomada de ação, ela é um personagem um pouco estranho. Já os cachorros são ótimos, tanto o Kanata quanto o cachorrinho que eu acho que é o Yanagi, que é o cachorro da Akira, que é tipo um pincher, que tem nem, sei lá, 10 centímetros de altura e funciona como cão de caça. E, aliás, é hilário ele caçando, porque ele é um pincher, tá? É um cachorrinho que você carrega com uma mão só. E ele é um cachorro caçador. E aí tem outros caçadores, que você não entendeu certo qual a lógica deles, que vínculo político que eles têm. A capital do reino tem toda uma trama, assim. E tem também uma profecia de que a capital do reino vai... pegar fogo. Pegar fogo, literalmente pegar fogo. E tem também os habitantes da floresta, que é apresentado pelos Kiri e outros personagens. Enfim, é bem trincado o Recarno. E é uma história de fantasia bem... Tem uma densidade que deve ser desenvolvida. Aliás, esse menininho aqui também, ele é um habitante da floresta. Ele manipula insetos. E ele controla ou sugere coisas para insetos. E ele também é interessante, só que ele fica meio fantástico na história também. Ele não tem uma densidade muito grande. Já essa personagem, que é a caçadora, ela é uma personagem muito carismática. A Akira. A Akira é muito carismática. A Akira tem muito carisma, ela tem presença de tela. E ela acaba roubando muito a atenção, né? Então, o anime que vai se desdobrando, vai contando duas histórias ao mesmo tempo. A história da capital com o menino lá e a história da Toko, né? Desses dois personagens que vão se encontrar depois. Tem algumas histórias para lá. Esse aqui é o Pinscher, tá? Esse aqui é o cachorrinho pequenininho. É mó legal esse cachorro. Aí, vai contando essa jornada, descobrindo a mitologia do cenário, né? A divindade, os elementos do passado, o que aconteceu no passado. Outra personagem bastante carismática é essa mocinha aqui, que tem um nome também que eu vou pegar. É a Akira. A Akira, ela é filha do político, né? Filha do cara que está protegendo e dando morada para o Koshi. Ela também tem bastante carisma, ela tem bastante presença. E esse caçador também tem bastante presença. Ele é um caçador meio underline, assim, não vinculado a nada. E é isso, cara. É um anime que vale a pena, cara. Ele pode não ser lá a coisa mais bonita do mundo, pode te dar raiva em alguns momentos pela animação, mas ele pode ser torto, tem algumas coisas do plot também que ficam um pouco estranhas. Mas ele é um anime que você pode respeitar, sabe? Ele tem uma credibilidade na sua proposta. Eu, particularmente, acho isso, tá? E eu acho ele um anime consistente na diversidade. Ele não é comum. E essa ausência de comum é muito positiva, tá? Eu gosto de anime, assim. Eu falei no review do Kaina, e falo também nesse review do Hikari no Oh, que é o meu tipo de anime, cara. Eu não consigo não gostar desse tipo de anime. Eu simplesmente sou fanboy. Se eu pego um anime desse, eu vou ver. Por causa da estética, por causa da proposta, por causa da diferença. É o tipo de anime que eu considero os melhores da temporada, mesmo não sendo conceituado pelos outros. Não é um anime shonen padrão, não é um anime de grande público, um anime que, tipo, sei lá, um Jujutsu Kaisen, ou um Kimetsu no Yaiba da vida, né? Que já suga todo o público pra ele. Mas é o tipo de anime que realmente me prende. É o tipo de anime que realmente me interessa. E eu gosto desse tipo de anime. E como vocês veem, tem Mamoru Oshii, tem uma proposta um pouco mais... É, digamos, pelo menos, um pouquinho a mais fora da curva do que o normal, entre outras coisas. Então, eu realmente recomendo esse tipo de anime. E eu acho que vale a pena pra um apreciador dos animes dar uma chance, tá? Dar uma chance pra essa obra, apesar dos problemas de produção e de alguns detalhes narrativos... É... De fluxo mesmo, né? De modo como a coisa encadeada. Teve alguns problemas mesmo nesse anime. Não dá pra negar, ele tem dificuldades. Kainah tem um pouco menos de dificuldades, tá? Kainah é mais retilíneo, mais estável do que Rikari No. Só que Rikari No, ele tem uma coisa que eu amo, cara. Que é a magia. Ele tem uma magia fantástica maior do que o Kainah. Eu acho mais imersivo. E... A abertura e a ending são fantásticas, assim. E as músicas... E ele é mais imersivo. Acaba sendo mais fã de Rikari No do que de Kainah. Ele também tem uma pegada mais dramática, melancólica, que me prende mais, tá? E eu acho sensacional. Sinceramente sensacional. Apesar de ele ser torto em vários pontos e não ser perfeito de maneira alguma. Eu acho esse anime muito interessante. Mas é isso, pessoas. Vou parar por aqui. Já deu pra fazer um review longo, né? Deu 17 minutos, é um review mediano. Recomendo o anime. Esse aqui, então, é o penúltimo anime da temporada que eu vou falar. Da temporada de inverno, né? Realmente acho uma boa obra. Uma obra relevante. E pra quem gosta de coisas um pouco diferentes, vale a pena também, tá? Ela é bem... Ela não tá junto dos clichês muito rotineiros da animação, né? Ela tem uma personalidade um pouco fora da curva, por assim dizer. Mas também não é nada tão fora da curva assim, né? Não é uma coisa excêntrica ao extremo. Mas é isso, tá? Obrigado pela presença, quem ouviu isso aqui. Até a próxima. Bom, vou aproveitar e, sei lá, se vocês tiverem a ver na minha, é bom. Boa tarde pra vocês, sei lá. Tô enrolando aqui pra terminar, mas é isso aí. Falou, galera. Até mais. Obrigadão. Falou. Tchau, tchau. Obrigado.